A prefeitura de Varzegrande não renovou o contrato com a ONG o Bom Pastor que gerenciava o restaurante popular. Romualdo é vendedor e almoça todo dia no local e lamenta pelo fechamento do restaurante. Nós dependemos do almoço, o nosso trabalho é um trabalho que a gente ganha pouco. A ONG Bom Pastor teria perdido o direito de administrar o restaurante por conta de irregularidades que vão desde vazamentos na rede hidráulica do estabelecimento, atraso no pagamento de fornecedores, dívidas de processos trabalhistas que chegam a R$ 89 mil e a não renovação de contrato com o executivo, que deveria ser realizado a cada ano. As irregularidades foram apontadas pela Controladoria Geral da União, mas segundo o gestor do restaurante, há cinco meses a prefeitura não repassa os recursos para o pagamento de fornecedores e funcionários. Se você fica sem receber cinco repasse, como é que você paga funcionário, salário de funcionário, décimo terceiro, fundo de garantia, rescisões trabalhistas, paga com o quê? Desde o ano de 2008, a ONG Bom Pastor administra o restaurante. O fornecimento de refeições está paralisado enquanto uma nova empresa não assume através de licitação. Aquilo que a prefeitura estava pagando estava um pouco aquém daquilo que estava sendo contratado. Então é isso que foi, e isso nos causou um transtorno de fazer a licitação, por isso atrasou-se um pouco. Aqui são servidas diariamente 550 refeições. São 12 mil pratos oferecidos mensalmente a um custo de R$ 2. O cardápio é elaborado por uma nutricionista. Indignado, este usuário do restaurante protocolou junto ao Ministério Público uma denúncia pelo fechamento do local. É uma empresa que está explorando esse serviço hoje em dia aqui em Varzé Grande e eles têm vários funcionários. Todo pessoal que trabalha aqui vai ter que ter algum tipo de resguardo.